Você não tem dinheiro suficiente para comprar essa propriedade. Eu também não tenho. Ah, é verdade, mas não paga aluguel, ele tá lá dentro. Ah, é verdade. Quem tá no tribunal não recebe dinheiro. Não recebo? Não, não. Não mais. É, mano. Ficar na ilha agora tem os seus problemas, hein, mano. Ficar na ilha tem os seus problemas. Mas agora o Matheus pra caralho, velho. Escolhendo.